Olá, meus amores, voltei pra falar novamente de Andressa Firaque, mas não é pra falar mal dela não, viu gente? Eu vim pra dar um toque pra ela, acho que ela esqueceu de uma coisa muito importante. Verdade, gente, e como eu sou uma pessoa, como eu digo, observadora, então eu observei muito bem, né? Que Andressa Firaque fez uma mínima, sei lá, não sei falar a palavra mais, que eu já esqueci, deu uma limpada lá naquele vestido antigo dela, né, de evangélica, e cobrou os looks novos pra ela. Todo mundo já sabe, estou sendo repetitiva, tá, gente? Mas não é isso que eu vim falar, não, gente. Eu vim dar uma ajuda pra ela, uma ajuda boa, 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 que ela vai gostar e acho que todo mundo vai achar ótimo. Por quê, gente? Há uns meses atrás, Andressa Firaque mostrou o closet dela, onde ela tem 500 pares de sapatos e ela limpa todos eles com o maior carinho do mundo. Mas, gente, ela não é uma santantropéia que tem vários pés. Ela tem dois pés, né? Dois pés. Dois, gente. Então, 500 pares de sapato é muita coisa. É um exagero muito grande. Isso é uma coisa muito tenebrosa. Eu teria até medo de olhar aquilo. 500 pares de sapato. Eu nem sei o que significa isso. Acho que nem uma loja não tem 500 pares de sapato de sapato no estoque. E ela tem no closet dela. Então, gente, eu observando isso e me lembrei, gente, do nada eu me lembrei. Deu o vestidinho lá. Eu, particularmente, não gostei. Mas falta o sapato. Vai usar vestido longo, tudo de manga comprida, despertado até aqui e sem sapato. Lá eu vi botas, bota branca, todas as cores de bota, sandálias de salto, sapatos que eu não sei falar o nome, muito menos as marcas, né? Que são todos importados. Então, eu vim aqui falar, coleguinha, vamos ser minimalista, né? É isso mesmo. Mais de tudo, não adianta tirar 15 vestidos do guarda-roupa lá do seu roupeiro e deixar o seu closet com 500 sapatos, pares de sapato. Pelo amor de Deus, ainda bem que eu lembrei pra vir aqui e te dar um toque. Acorda, pelo amor de Deus, vai lá e tira pelo menos 400 pares de sapato. 100 já é muito, porque você tem dois pés, eu já disse isso. Todo mundo tem dois pés, não adianta se querer. Aonde vai usar os 500 pares de sapato, né? Então, pra não ser mentirosa, eu vou deixar assim um pedacinho só, tá? Sem maldade nenhuma, só pra relembrar as pessoas dos 500 pares de sapato que é Dressa Oraque. Deixou bem claro que tem, né? E aí tirou os 15 vestidos, né? Que tá muito já ultrapassado. Eu, particularmente, não gostei, né? Não usaria, né? Não é o meu estilo de roupa, porque ela é pra igreja somente, na igreja. Mas os sapatos, sapato sempre é bonito, né? Você pode pôr uma bota com uma calça comprida, não vai ficar feio. Você pode pôr uma sandália gostosa com uma bermuda, né? Com uma saia. Um vestido, né? Que não precisa chegar até os pés, né? Nossa, tem tanto jeito de usar um sapato, né? São um sapato é muito mais útil de ser doado, né? Pras pessoas que você pretende doar, do que esses 15 vestidos. Todos iguais ainda, né? Parece que pegou, comprou um rolo de tecido e mandou a costureira fazer tudo igual. Então, não é legal. Quem fez isso, tá ótimo, você disse que vai fazer, né? Ainda não fez, tá lá na sua casa, ainda os 15 vestidos, se despedindo, né? Porque, como você disse, é muito difícil pra você tomar essa decisão. Mas, não se esqueça que precisa de sapato, de calçados também, as pessoas que você vai doar os vestidos. Então, vamos doar um pouco de sapato, tá bom? De calçados. Olha só, o ano novo foi vestido. Agora, começar o ano, né? Se livrando de um pouco, de muitos sapatos. Gente do céu! É muita coisa. Eu não sei onde que tá isso, porque no apartamento... No seu apartamento minúsculo, que você mora com seu marido, não tem lugar pra isso. No apartamento que você alugou pra você, né? E deixou o Arthur morar, creio que também não esteja lá. Não é possível. Não tem 500 palhos de sapato. Então, deve estar lá na mansão, né? Em algum cômodo lá, em algum closet lá. E é hora de ir lá. Antes que sapato, ó. Sapato. Por mais caro que ele seja, tudo. Se passar muitos e muitos anos, ele vai se desfazendo aquilo. É couro. Pode ser o que for. Não adianta, gente. É verdade. Ele vai ficando totalmente, assim... Ele não dura tantos e tantos anos, né? Agora, uma pessoa que compra 500 pares de sapato. Ou ganha, não sei. É muita coisa, né? Gente do céu. Dá pra montar umas duas lojas. De verdade. Então, eu lembrei. Falei, caramba. Vou dar um toque pra ela, né? Eu acho que você esqueceu disso. O Antrícia Suraque. Que não era só os ristidinhos lá. Meio que é feio lá, né? Eu não gostei. Eu não gostei. Particularmente, eu não gostei. Então, eu não tô falando a verdade. Quem gostar, né? Que for. Primeiro lugar que não cabe nem no meu braço, né? É o número P. Misericórdia. Só de pensar o me sufoco com aquelas coisas de manga. Até aqui, de gola. Até aqui. Deus me livre. Mas os sapatos vão ser muito úteis, sim. Principalmente pra quem vai ganhar um daqueles vestidos lá, né? Aí um vestido, um par de sapato. Um vestido, três par de sapato. Você pode dar, porque são 500, né? Você não vai fazer falta. Vai dar três. Três e cinco. Quarenta e cinco par de sapato pra essas pessoas que vão ganhar os vestidos. Três pra cada um. Olha, gente. Vai ser bom, viu, Andressa? Vai ser bom pra você. Vai ser bom pra essa sua nova minimalismo, né? O que você tá tentando fazer aí. Vai ser bom pra tudo daí. Pras pessoas que vão receber também os sapatos. Que eu juro que eu tinha esquecido totalmente dos 500 pares e sapatos. Fora as bolsas, né? Dá também, doa também bolsa. Bolsa, porque bolsa é muito útil pras mulheres. Bolsa é coisa mais, sim, que uma mulher gosta de ter uma bolsa, né? Eu, pelo menos, amo ter minha bolsa. Eu compro, sim. Como é que for. Parcelas. Mas eu compro minha bolsa. Do gol. Do meu gosto, né? É lá aquelas facas, né? Que eu não preciso falar, porque eu nem sei onde vende isso. Que aqui no Brasil são todas falsificadas, né? Mas são bolsas bonitinhas, de couro, que eu gosto, né? Então, olha, agora tem mais duas coisas pra eu te ajudar. Eu gosto de ajudar as pessoas, tá? Então, eu tava assistindo também seu vídeo lá. Você dando umas dicas de fazer. Pra aproveitar os pãezinhos amanhecidos, né? Só que não é todo dia que você vai querer comer. Que a gente vai querer comer pãozinho amanhecido. Batindo no ovo e fritinho lá, né? É, chama rabanada, né? Então, essa é uma época de Natal mesmo. E olha lá. Eu nem época de Natal não como, porque eu não gosto de ovo. Então, vai misturar aquilo ali e já vai me dar uma coisa ruim, né? Mas ficou bonito, viu? Os outros rabanadinhos que você fez. Ficou bem legal mesmo. Pegou bem com a pontinha dos dedos, né? Pra não sujar as unhas. Demorou pra fazer, mas saiu lá. Tava com medo do bebê acordar. No fim, o bebê acordou. E ficou tudo bem. Porque lá na sua casa é você, seu marido e sua sogra, né? Daí cada um revés um pouquinho com o bebê. Enquanto você fazia as suas rabanadinhas, né? Pra ensinar as pessoas que não sabem. Muitos inscritos... Eu ouvi falando que achavam que era até coisa salgada. Então, rabanada é no tempo da minha tatara, tatara, tatara avó. Eu que não gosto por causa do ovo, né? Que vai muito ovo. Daí fica aquele gosto e eu não suporto. Então, eu não como. Se não tivesse aqueles ovos, eu até faria. Mas não assim, como você falou, agora acabou, né? Ninguém vai jogar mais pãezinhos fora. Vai fazer uma farinha de rosta. Mas tem hora que não dá pra ficar aquele tanto de pão que às vezes sobra, né? Mas rabanada eu acho que é só mais pro Natal mesmo. É um prato natalino, né? Já passou o Natal e ainda dá pra fazer pro Ano Novo. Depois as pessoas esquecem, não fazem mais de jeito nenhum. Então, eu só lembro que existe rabanada no Natal. Né? Natal e Ano Novo. Ai, gente, desculpa. É muita falação, acaba passando esses vexames. Mas não é vexame, né? É que eu tô cansada. Então, daí eu acabei lembrando das botas, né? Eu vi aquela bota branca, ela segurando. E ela falando que tem 500, para de sapato e vai doar 15 vestido. Ah, não, vou aumentar esse negócio aí, Andressa. Vai ser muito melhor pra você e pra todo mundo que vai receber, né? Recebe uma bolsa, um vestido, né? 15 mulheres, né? Um vestido, três sapatos pra cada uma. E uma bolsa, que você tem muitas, como você disse, também. Então, isso sim, é fazer uma boa limpeza no seu guarda-roupa, né? E ficar tudo, começar um ano legal, né? Então, eu vim trazer essa dica pra você, né? Que você tem certeza que você esqueceu os seus 500 pares de sapatos. Por isso que você não citou, né? Mas, então, no final do vídeo, eu vou deixar uma fotinha sua segurando os sapatinhos. Marcadinho, quantos sapatos tem, tá bom? E até amanhã, gente. E espero ter colaborado com você, Andressa Uraca. E lembrar dos seus 500 pares de sapato, que é muito, gente. Muito mesmo, tá bom? Tem que dividir mesmo, tem que dar uma rata nisso aí, tá bom? Tchau, gente. Esse seu vídeo é até o final, que eu vou deixar lá marcar. Os sapatinhos que ela tem, né? A loja, que é uma loja isso, né? 500 pares de sapato, tá pra mim, tá uma loja, né? Tchau, gente, e até amanhã. Beijo. Tchau, gente, e até amanhã.